Música Voltamos a falar sobre as chuvas que caem em Natal nesta noite de sábado, já madrugada do domingo. Foram mais de 30 milímetros registrados em apenas duas horas da noite desse sábado, o que causou transtornos em toda a cidade, principalmente na região de Mãe Luísa, onde 50 casas tiveram que ser evacuadas, além dos moradores de um prédio que tiveram que deixar a área por causa de riscos de desabamento. 40 homens do Corpo de Bombeiros estão atuando neste momento em parceria com a Defesa Civil. E a nossa equipe conversou com o secretário de Defesa Civil do município a respeito dessa situação. Realmente é uma situação difícil, porém a prefeitura, com toda a sua equipe, está tentando retornar a situação. Várias famílias foram relocadas, os moradores do prédio vizinho também, por uma questão de prudência, já se evadiram do local, evacuaram do local. E assim, toda a estrutura está sendo prestada pela prefeitura no sentido de relocar as famílias da rua Guanabara e das ruas adjacentes. Elas vão para onde? A princípio, algumas escolas. No caso, hoje, quantos chamados a Defesa Civil atendeu com as chuvas caírem em Natal? Nós atendemos mais de 10 e já há pouco mais, nas últimas duas horas, mais de 30 chamados. Além de Areia Preta, outro ponto crítico aqui, qual o mais preocupante ainda? Olha, a comunidade do Jacó. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e a cobertura completa. Você acompanha amanhã, numa edição especial, a partir das 8h30 da manhã, ao vivo. Rafael Cruz, para o plantão da TV Tropical.